A APAI, nós não conseguimos conveniar com a entidade, a gente sabe que ela presta um serviço imprescindível para a nossa comunidade, mas nós não conseguimos conveniar em virtude de ela ter feito uma prestação de contas errada. Então ela prestou conta, ela fez um pagamento de uns valores de recursos repassados pela prefeitura para a saúde, para profissionais da saúde. Então infelizmente nós não conseguimos conveniar, mas a entidade resolveu colocar, ir até a justiça e agora está no judiciário. Quanto ao restante a gente conseguiu conveniar, fizemos o convênio, a entidade recebe a subvenção e também agora conveniou na sexta-feira a parte do Fundeb. Resuelto? Resolvido.